Olá pessoal de YouTube, tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo aqui está tudo bem. Aqui vai ser um tour só para dar uma olhada nas plantas. Você que tem orquídea aí deve estar muito feliz também agora, porque como essa semana choveu muito, muito, muito. Estamos no começo de dezembro aqui, né? 2021 e tem muita brotação, mas muita brotação mesmo saindo, né? Então elas estão vindo com bastante broto. Olha que linda que está saindo esses brotos, né? Depois de muita chuva, eu fiz um replante, uns replante aí. Essa daqui me surpreendeu. Eu ganhei uma muda. Para mim, eu não sei se ela é uma ametistoglócia, né? Mas ela está dando uma flor aqui. Depois, ó, que ela abrir, eu vou ver certinho que porquê é que ela deu um broto. E em seguida ela já deu três botão. E vamos ver também mais para frente como que vai ser essa floração. Já dá para ver que é um cor-de-rosa muito bonito. É uma planta que eu ganhei de uma amiga minha e eu acho que ela está vendo aí também, a Lurdinha, uma amiga de infância. Ela gosta de orquídea e ela me presenteou com uma muda. Ela deu um... eu fui lá na casa dela, tirou uma torceira para mim. Aqui também, ó, é a mesma muda. E aqui eu estou... eu dividi ela, né? Dividi ela em três pedaços. Aqui, pessoal, ó, uma dica boa. Plantar a orquídea que gosta muito de sol, muita, né? Que não gosta muito de água, não gosta muito de sombra. Ela gosta muito de madeira. E aqui eu estou usando o Sansão do Campos. Eu tenho nos conteúdos do canal aí, como fazer esse tipo de toquinho, tá? Quem quiser dar uma passada lá. Pessoal, tem muita gente aí, eu ia pedir para vocês. Tem muita gente vendo o vídeo e não comentando, não curtindo. E o YouTube só vai reconhecer, vai passar esse vídeo para outras pessoas que gostam de orquídea. Se você curtir ou comentar, ou um dislike, ou um like, você curtindo, compartilhando, ou comentando, vai ajudar nós, o YouTube, a mandar para outras pessoas também. Aqui eu tenho mais brotação, olha como que está. Mesma coisa, você coloca aqui, no caso aqui, eu fiz um... Uma caminha, né? Um sanduíche de esfagno, bem aqui no canto. E coloquei aqueles... Aquelas adubo. Os coach. Forte coach, tá? Então, eu faço uma caminha, coloco o forte coach. Ele vai liberando, ainda mais nessa chuva, né? Essa chuva aí, ó. Tem brotação aqui também das... Dendóbrio. Densiflora, tá? Esse dendóbrio temensiflora. Eu tirei uma muda e replantei ele em um vaso menor, para mim ver. Vamos passar mais para cá. Olha, eu estou fazendo muito isso, ó. A maioria dos vasos meus, eu estou colocando nesse estoquinho de sanção de campo. Aqui, no canal, também tem aí, o cachepô de madeira que eu fiz. Isso aqui é um... Era um pedaço de peroba rosa, que eu tinha. Eu mandei cortar em pedaços, né? Em tirinha, né? Bem fininha, acho que é um centímetro, mais ou menos, de espessura, de largura, desculpa, de largura e meio de altura. Então, eu fiz bem pequenininho, bem curtinho, para mim colocar uma orquídea bonita. E ela já está dando também brotos. Vários brotos aqui, ó. Dois brotos, um de cada lado, com duas frente. O que mais? Eu vou mostrando para vocês. Aqui é uma... É... Purpurata sanguínea que deu. Tem também aí nos conteúdos nossos, tá? Se vocês quiserem ver a floração dela, está aí também. Aqui, ó. Olha que broto lindo. Olha que lindo esse brotinho. Também. É uma... É uma... Valkyria... É... Catileia ametistoglássia também. Coloquei naquele estoquinho. Ela está se dando muito bem. Aqui embaixo. Tem outra Dendobbio. Dendobbio... Dendobbio... Raiz linda. Tem muita raiz com essa chuva. A brotação sai. E raiz vem que vem com vontade. Outro brotão bonito ali também. Saiu atrás. Aqui outro broto. Tem muito brotação saindo. Olha esse vaso aqui, ó. Ela deu essa daqui. No começo das chuvas. E... Veio mais esse botão aqui, ó. E esse daqui. Muito lindo também. Aqui embaixo saiu mais um broto. Aqui, ó. Um broto bem grande e bonito. Talvez mais pra frente sair. Olha essa raste. Que linda que é. É muito bonito. Saiu um... Esse broto também no comecinho. De... De novembro. E já está enorme. Esse é meu menino. Orquidário, né? Ó. Eu fiz um teste, pessoal. Eu estava falando pra vocês. Da... Do toquinho de sanção. É que eu fiz um teste. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Eu fiz um teste. E olha só. Como que ele agarrou nos toquinhos de sanção do campo. Dá uma olhada. Saiu brotação. Está saindo. Eu replantei essa... Acho que é triane. Não. É... Catileia ludmaniana. Ludmaniana. Essa daqui. E ela deu tanta raiz. Tanta raiz. Esse eu não coloquei o esfagno. Está vendo? Eu coloquei só toquinho. Tem umas... É... Macadamia aqui, mas... Só um pouquinho. Mas é... Os toquinhos que eu fiz. E deu um enraizamento muito bonito. Olha que brotação linda também que deu. Essa é... Também eu gostei. Tem... Acho que tem no canal também aí. Aqui está saindo um broto já com uma espátula também. Olha que lindo. Olha que lindo. Muito bonito também. É isso aí pessoal. Vocês que chegou até aqui. Assistiu o nosso conteúdo aqui no canal. Nesse vídeo. É... Eu agradeço de coração. Beijo em todos aí. Muito, muito obrigado de você estar assistindo até aqui. É... Dá um joinha. Comenta. Compartilha com os amigos aí. Manda esse vídeo para quem gosta de... Orquídea, floração também. Algumas plantas. No meu canal tem como... É... Cultivar também... Sambambai. Essas... Esses outros tipos de plantas que eu também coloco no... No nosso canal. Tá? Ficam todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau pessoal.